Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal E no vídeo de hoje, bomba! Mengão participará de Copa do Mundo de clubes na Turquia em junho Pelistre por Matheus França Lyon invade o Mengão Posse barrado Roda a vinheta Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe e divida com seus amigos Não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho Para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão Suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral Fala galera, essa dica é para você que quer faturar uma grana extra nesse começo do ano Assistindo seus jogos favoritos E ainda ganharam mega bônus de boas-vindas É isso mesmo Eu estou falando, pessoal, da 1xbet A melhor casa de apostas do Brasil e talvez do mundo Uma marca internacional Uma das maiores casas de apostas do mundo Pelo site, você consegue apostar nos seus jogos e jogadores favoritos Com as melhores condições no mercado Os 20 primeiros que acessarem o link que está aqui no comentário fixado Ou no QR Code aqui em cima Podem ganhar até 1.200 reais de bônus na banca no seu primeiro depósito É isso mesmo, meu amigo Você pode ganhar até 1.200 reais de bônus na banca no seu primeiro depósito Basta usar o código FlamenguistaPortuga1x FlamenguistaPortuga1x e começar a jogar Os 20 primeiros podem ganhar até 1.200 reais na banca Então corre lá, galera Não perca tempo Comece a lucrar com a 1xbet A 1xbet é a maior casa de apostas do planeta Terra É patrocinadora do canal Flamenguista em Portugal E é onde eu tenho feito as minhas fezinhas Aproveite, meus amigos Aproveite Tem Flamengo e Nova Iguaçu amanhã Comece as suas apostas desde agora Flamengo e Nova Iguaçu amanhã Para que você possa fazer aposta E possa sair aí com um din-din esperto no bolso Vendo o jogo do Mengão Galera, vamos lá Muita coisa para a gente falar Muita coisa para a gente conversar No vídeo de hoje, meus amigos Muitas novidades para você em termos de mercado da bola E aí, meus amigos E aí, hoje Em Abu Dhabi Joga-se aí a Supercopa da Argentina A gente está com várias Supercopas Supercopa da Espanha Barcelona triturou o Real Madrid Aliás, ontem o Real Madrid A gente esperava aí De ver aquele Real Madrid cambaleante 2x0 para o Vila Real No primeiro tempo 3x2 Para o Real Madrid No final do jogo Real Madrid passa para a próxima fase Da Copa do Rei Real Madrid não está tão mal assim não Mas teve aí a Supercopa Da Itália também Jogada também lá na Arábia Saudita Onde a Inter de Milão Goleou o Milan por 3x0 Hoje a Supercopa da Argentina Será jogada em Abu Dhabi, meus amigos E aí, o que mais interessa para a gente Apesar de toda a celeuma Do time do Boca Juniors Apesar de toda a bateção de pé Do Riquelme O técnico O técnico Ibarra Do Boca Juniors Decidiu não relacionar O Augustin Rossi Ou seja, meus amigos Augustin Rossi hoje Não joga com a camisa do Boca O Hugo Benjamim Ibarra Preferiu colocar os outros goleiros O Sérgio Romero Vai ser o titular E o Garcia Vai ser o reserva Javier Garcia Ou seja, o Rossi Viajou Para Abu Dhabi E não será relacionado Para o jogo de hoje Ou seja, o nosso goleiro lá Enquanto não vem ao Flamengo Enquanto alguém no Flamengo O que vai acontecer É que ele vai ficar Numa geladeira lá Por quê? Porque ele já é jogador do Flamengo Ele não é na prática Porque o contrato dele Vai até maio Mas todo mundo sabe Que o futuro dele é no Flamengo Então assim O treinador resolveu Não usar O Augustin Rossi Ele fica lá Treinando à parte E vão aí O Romero E o Garcia Para a meta do Boca Juniors Hoje Boca Juniors E Racing Decidem a Supercopa da Argentina Sábado que vem É a vez do Mengão Contra o Palmeiras Meus amigos Mas aí O que acontece É que o mercado da bola Está em chamas O mercado da bola Está em chamas E os europeus Desesperados Para contratarem Os jogadores do Mengão A gente tem a situação Do João Gomes Né galera João Gomes aí Tem uma tratativa Com o Wolverhampton Mas o Lyon se desesperou E quer também O Newcastle Chegou firme Em cima Do Matheus França E aí o Lyon Também abre os olhos E aí o Lyon Decidiu invadir o Flamengo É isso aí meus amigos O Lyon Decidiu invadir o Flamengo O que que acontece Representantes do Lyon Estão indo ao Brasil Para tentarem A contratação Dos dois jogadores De João Gomes E Matheus França Diz aqui os jornais É É Franceses Olimpique de Lyon Quer invadir O Flamengo De partida para o Brasil Para negociar A transferência De João Gomes Bruno Cherriot Teria visto Outro talento No clube carioca Presente no Brasil Nos últimos dias Bruno Cherriot Assumiu o caderno Com um certo Juninho Interrogação Visto que a terra Alri Verde Para tentar arrebatar O meio campista João Gomes De 21 anos Do Flamengo O dirigente do Rony Havia indicado Ao Olimpique Lyonese Já havia acompanhado O jovem brasileiro Há algum tempo Ele é um jogador Que estamos observando Há um ano e meio Antes o timing Não era bom Só que na época Em que recrutava Na época Em que quem recrutava Era o Juninho No final das contas Isso não importa Já que o Juninho Não trabalha mais No Olimpique de Lyon Isso é importante Deixar claro Para a galera No final das contas Isso não importava Já que os Legones Decidiram fazer de tudo Para vencer os ingleses Do Wolverhampton No entrave Os rodanianos Oferecem ao jogador Um salário melhor E fizeram uma oferta melhor Ao clube carioca 17 milhões de euros Mais 2 euros Contra 15 milhões Mais 2 milhões de euros De bônus Mal chegado Aos comandos João Texor Quer bater forte Como mandante Do Botafogo O americano Quer usar suas conexões No Brasil Para finalizar Esta contratação Mas obviamente Os leoneses Tem quedas Pelas pepitas Jovens Do Flamengo O Olimpique De Lyon Também tem interesse Por Matheus França Com 18 anos Essa pepita Pode atuar No meio campo Ou centroavante Ou ponta pela direita O contrato Vai até 2027 França Tem uma cláusula De 100 milhões de euros Um talento Incubado Pelo Mengão Já que o valor Dessa cláusula É o maior Da história É do clube carioca Lançado no fundo Do poço Da série A Em 2021 França ganhou o direito De ser exposto Tão cedo Tinha 17 anos Graças a suas atuações Nas categorias de base Em 2021 Sua contagem Foi de 13 gols Em 16 partidas Pelo sub-17 3 gols E 2 assistências Em 10 partidas Pelo sub-20 Um ano depois Ainda nos sub-20 Marcou 2 gols E deu 3 assistências Em 5 jogos Antes de ingressar A equipe principal Com a qual disputou 28 jogos Em todas as competições E marcou 7 gols No entanto O Olympique de Lyon Terá que lidar Com uma concorrência Muito mais afortunada Há um ano Revelamos Que o Real Madrid Tinha como alvo França Com o objetivo De desferir Mais um golpe Como Vinícius Júnior Esse ano O Newcastle Está com tudo sobre ele Meus amigos É o seguinte A joia A jubro-negra Chamam a atenção Desesperadamente Dos europeus E se João Gomes Está aí Nessa Disputa Entre o Olympique De Marseille E Os Wolves Os Wolverhampton O que vai acontecer É o seguinte Meus caros O Matheus França A disputa Será mais acirrada Ainda O Newcastle Já botou A proposta Na mesa O Lyon Está indo Ao Brasil Para tentar Contratar O Matheus França E por trás Tem o Real Madrid Meus amigos Tem o Real Madrid O Matheus França Se eu fosse A diretoria Do Flamengo Eu tomaria Muito cuidado Nessa negociação Porque o Matheus França Pode ser A grande galinha Dos ovos de ouro Do Flamengo E você meu amigo Aonde você quer Que o Matheus França Jogue Coloque aqui Nos comentários Meus amigos Eu trouxe com vocês Há duas semanas atrás Com exclusividade Para o Brasil Que o Facundo Pelistre Seria jogador Do Flamengo Né O técnico Ten Hag No Manchester United Num jogo Há pouco tempo Onde ele entrou Durante 20 minutos Elogiou bastante A atuação Do jovem avançado Mas ontem Ontem O Ten Hag Já disse obrigado E já deu adeus Ao jovem avançado Do Manchester United Que já Caminha para ser Jogador do Flamengo Ten Hag Obrigado a mudar De posição Jovem avançado Mais perto Da saída Técnico Técnico do Manchester United Garantiu que Facundo Pelistre Não ia sair Do clube Nesse mercado O Uruguai Estará em negociações Avançadas Para arrumar Ao Flamengo De Vitor Pereira Eric Ten Hag Está prestes A perder Mais um jogador Do seu plantel Facundo Pelistre Já terá As malas prontas Para deixar Ao Manchester United Arrumar Ao Flamengo O técnico Dos Red Devils Em conferência De imprensa A sua posição Quando a saída Do jovem uruguaio Que reunia Mais interessados No mercado De janeiro Ora Nessa sexta-feira Nessa sexta-feira O Niederleis Deve ser forçado A mudar De posição O Mirro Diz que Pelistre Vai se juntar Ao Flamengo De Vitor Pereira Nas próximas horas O acordo Prevê Dois emblemas Dois emblemas Se acertando Por um empréstimo Até o final Da temporada Com o Manchester United Apagar a totalidade Do salário Do avançado Durante o período De cedência Diz a mesma fonte Que o Botafogo De Luiz Castro Também estava interessado Mas preferiu ceder Não ceder As exigências Dos Red Devils De novo Aqui os jornais De Portugal Confirmando Meus amigos E aí Os jornais Ingleses Dizendo o seguinte Flamengo Que a Facundo Pelistre Substitua Matheus França Após a oferta Oficial Do Newcastle Ou seja Eles já fizeram Já associaram A ida do Facundo Pelistre Vestindo a camisa A camisa Do Flamengo Com a possível Saída do Matheus França Para o Newcastle United O Newcastle United Está tentando Jornal inglês Está tentando Contratar Matheus França Nessa janela De transferência No janela De acordo Com o Fabrício Romano Os Mepches Fizeram uma oferta Pela estrela Do Flamengo De cerca De 14 milhões De pounds Ou seja 17 milhões De euros E parece Que o clube De Tire Inside Está fazendo Algum progresso Real nessa frente De fato Embora não tenhamos Nenhuma indicação Que essa oferta Foi aceita Ou não Nesse momento Parece que o Flamengo Está fazendo planos Para um futuro Sem França Segundo o DeMail O time brasileiro Já tem em mente O substituto Para atacante Eles querem Trazer o jovem Do Manchester United Facundo Peliste Por empréstimo Para substituir O potencial Atacante Do Newcastle O fato De estar estudando A forma De substituir França Sugere Que os Meijips Têm Grandes chances De contratar O jovem Enquanto É de se imaginar Que o Flamengo Tenha grandes chances De contratar Peliste Também Meus amigos É o seguinte Cada um faz Associação O que quer Então na cabeça Dos ingleses O Flamengo Está contratando O Peliste E aí Isso vai facilitar A saída Do Matheus França Mal sabem eles Que o Matheus França Não é titular Do Flamengo Mas eles já fazem As notícias Associadas Dessa forma Para que Vocês consigam Entender Para fazer Um certo sentido A chegada Do Peliste Ao Flamengo E a saída Do Matheus França Eu queria saber De você Está feliz Com a vinda Do Peliste Vestindo a camisa Rubro-negra Escreva aí Nos comentários Meus amigos Bomba 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 Aqui no canal Flamenguista em Portugal Você acaba Sabendo primeiro O que acontece Meus amigos Flamengo Cada vez Mais famoso No mundo Do futebol Até mesmo Pelas suas Negociações Os turcos Principalmente Os turcos Agora Principalmente Com a passagem De Jorge Jesus E tantos jogadores Indo para a Turquia Para a Grécia Eles acabam Se encantando Com o Flamengo E aí É o seguinte O Galatasaray Da Turquia Realizará Um grande Torneio De clubes No meio Do ano E Vai convidar O Flamengo Para participar Entre aspas O mini Mundial De clubes Porque o torcedor Do Palmeiras Obviamente Amareça Essa conquista De mundial Nós Rubro-negros E temos Um mundial De verdade Não precisamos Fazer isso Mas é o seguinte Galatasaray Vai receber Os gigantes Dois dos maiores Times da América do Sul E um time Da Premier League Virão Para a Turquia No verão Para um torneio Apurou-se Que o Galatasaray Se preparou Para acolher Uma organização Gigante Dois dos maiores Times da América do Sul E um da Premier League Virão Para a Turquia Para um torneio De verão Flamengo Do Brasil Boca Juniors Da Argentina E Manchester City Da Premier League Jogarão em Istambul Um torneio A ser organizado Pelos Yellowheads Afirmou Que eles se enfrentarão Num torneio A ser realizado Em junho O torneio A ser planejado Se chama Yali Samyuen Ou Matching Octay Ou seja Para o palmeirense Mundial de clubes Então o Flamengo É convidado Para um torneio No meio do ano Com as presenças De Manchester City Boca Juniors O próprio Flamengo E o Galatasaray Um quadragular Que teoricamente O palmeirense Chamaria de mundial Mas há muito tempo O Flamengo Não participa De torneios Na Europa Seria legal Poder derrotar O Manchester City Além Nós vamos Se Deus quiser Galera Derrotar O Real Madrid Agora em fevereiro No Marroco Já pensou na Turquia Ganhar do Guardiola Que delícia Seria ganhar do Guardiola Ganhar do Boca Juniors Lá na Turquia E bater o Galatasaray Na casa dele Escreva aí Nos comentários Você acha Que o Flamengo Deve aceitar Esse convite Para participar Desse torneio Internacional CBF Está na hora De acertar Esse calendário Porque o Flamengo Como eu sempre digo Aqui O Flamengo É muito grande Para ficar Só no Brasil O Flamengo É uma marca mundial E tem que arrecadar Torcedores Por todos os países Do mundo Meus amigos Eu estou aqui Com uma polo Lindíssima Do Flamengo Você gosta De produtos oficiais Do Flamengo Eu vou ensinar Agora Como é que você Pode comprar Produtos oficiais Com um enorme desconto Dá uma olhada aí Então vamos lá Galera Loja Espaço Ouro Negro Loja Oficial Do Flamengo Vamos procurar Aqui Linha 3 No manto 2 Vamos lá No manto 2 Do Flamengo Aqui Manto lindíssimo Vamos lá 2G Vamos comprar 2G Comprar Comprar 2G É o meu Aí está aqui Vocês estão vendo Aqui no cantinho 299,99 Aí primeiro Vocês vão Primeira compra Que vocês fazem No site Do Espaço O Rubro Negro Manda aqui Primeira Primeira Comprar Ok Já vai dar 10% de desconto Já vai ter 30 reais fora Ah Mas ainda está caro Aí vai Código do vendedor Você vai botar FLA Em Portugal Que é o Código do vendedor Aqui do Flamenguista Em Portugal Vamos lá Ou seja Galera Você Do 299,99 Você economiza 43,50 Ou seja Quase 50 reais Para ter O manto sagrado Novo Então o que você está esperando Entra no Espaço Rubro Negro Usa aí Cupom de desconto Primeira compra Como eu estou mostrando aqui Código do vendedor Flamenguista Em Portugal E você vai ter aí A possibilidade De ter o manto sagrado Rubro Negro Eu infelizmente Ainda não tenho Mas em breve Vou comprar E se você gostou desse vídeo Curta, compartilhe Se inscreva no canal Se inscreva no canal A sua inscrição É muito importante Vamos fazer Um Mengão Cada vez maior Aqui em Portugal Meus amigos Nós já somos O maior canal Independente de clubes Não é do Porto Não é do Esporte Não é do Benfica É do Flamengo E o nosso sonho O nosso sonho Esse ano O sonho de todo Rubro Negro É fazer um canal Independente de clubes Em Portugal Ser maior do que O canal oficial Do Esporte Então se inscreva no canal Se você é rubro negro A sua obrigação É se inscrever no canal Para fazer o Flamengo Ainda maior em Portugal Vejo você No próximo vídeo Aquele abraço Tchau, tchau